O principal tema a ser discutido com o ministro do Trabalho é o projeto de lei que promove a reforma trabalhista no país e que está em tramitação na Câmara Federal em Brasília. Na ocasião, o ministro apresentará os principais pontos da reforma e ouvirá o pleito dos representantes das associações empresariais, deputados federais e senadores. De acordo com o assessor jurídico da FASISC, a visita do ministro é uma oportunidade para a classe empresarial de Santa Catarina apresentar suas opiniões sobre a reforma. O ministro vem aqui exclusivamente para o pessoal da FASISC, que é alguns convidados, é pouca gente, para se discutir esse assunto e colocar para ele a importância que tem realmente essa reforma, para que ela vá à frente. A reforma hoje está no Congresso, essa semana teve a primeira reunião, ontem a primeira reunião da comissão que está tratando do assunto, isso vai rapidamente tramitar, imagino que até o final do mês de maio já esteja no Senado, que vai apreciar como isso chegou lá, adequar ou não, e passando esse momento vai a sanção do presidente. Essa é a proposta. A proposta do governo federal está fixada em três eixos. A consolidação dos direitos, a segurança jurídica às empresas e a oportunidade de ocupação e renda para todos. De acordo com o Ministério do Trabalho, os principais direitos adquiridos pelos trabalhadores que estão na Constituição não serão alterados, como os direitos às férias, décimo terceiro salário, vale transporte, entre outros. Nós defendemos já há muito tempo o negociado sobre o legislado. As partes têm que poder sentar e negociar. A ideia absolutamente não é tirar direito de ninguém, que alguns discursos vêm nesse sentido. A proposta não é essa, a proposta realmente é aprimorar. Descer ao lugar comum, a um ponto específico, a lei que é uma lei etérea para o Brasil inteiro. Florianópolis é uma coisa, Manaus é outra, Recife é outra e a lei serve para todos. Isso absolutamente não está dando certo. E percebe-se aí a quantidade de processos na área trabalhista tramitando.